Bom, para o nosso código principal da tela de configuração de conta de usuário, não há nada demais. A gente vai estar utilizando aí uma lista, acho que a maior parte do código é o framework de lista em uso, que é um recycle view, mas é aquilo, boilerplate code, a gente vai fazer, a gente vai mesmo estar sobrescrevendo os métodos obrigatórios, a maior parte do código é isso. Depois a gente vem para a parte mais crítica, que é o problema do nosso menu gaveta, que a gente vai estar solucionando, e enfim, vai ser uma solução legal. Não é a melhor solução, eu vou te adiantando, mas eu acho que ficou uma coisa que funciona bem para qualquer situação, que no nosso caso vai ser com fragmento e com atividade. Vamos seguir o desenvolvimento aqui do projeto de acordo com como está o menu do artigo. Lembrando, não esquece de se inscrever na lista de e-mails do blog e também no canal do blog. Se você está no YouTube, se inscreve aí e depois entra no artigo. O artigo é extremamente importante para ajudar aí no seu estudo do projeto, se você está acompanhando o projeto. Se você chegou agora no projeto, cara, aqui tem que ir nesse artigo, tem todas as aulas que você tem que assistir antes, certo? É importante você estudar as aulas anteriores, se você quiser seguir o projeto, mesmo que você esteja no início do Android, você não sabe fazer nenhum Hello World, você vai conseguir seguir o projeto. Mas você tem que vir nas aulas corretas, porque se não chegar aqui na décima primeira você vai boiar, porque tem muita coisa que eu não vou abordar, porque eu já falei nas aulas anteriores. Ok? Então é isso aí, vamos seguir aqui o desenvolvimento. Vamos primeiro às partes... Deixa eu mostrar aqui a tela de configuração de conta, é essa que a gente vai estar desenvolvendo. E aqui depois eu falo dessa parte do menu gaveta. Bem simples, ok? Então vamos voltar aqui. Primeiro vamos às partes estáticas que não exigem código dinâmico, não exigem já a atividade criada. São os arquivos de cores, o arquivo de cor e o arquivo de strings, ok? Enfim, está aqui o nosso projeto, eu já vou vir aqui, res, resource, values, colors e strings. Eu vou vir em colors e aqui eu já vou, obviamente, acessar para evitar a fadiga. Quando for XML eu só vou copiar e colar. Então C, vou colocar aqui no final. Ctrl V, show de bola. Strings é a mesma coisa, bem simples. Copiar todo esse trecho aqui. Já tem um spoiler aqui de qual vai ser o nome da nossa atividade. Account Series Activity, certo? Vamos, Ctrl C aqui. Opa, quase que eu coloco no arquivo de cor. É o de strings agora. Show de bola, essa parte acho que já está... Acho não, tenho certeza que já está finalizada. Deixa eu voltar aqui agora no menu. A gente tem aqui a atualização, pacote, atualizando o pacote de domínio de problema. Basicamente a gente vai vir aqui nesse pacote e vamos criar uma nova classe. Domain, temos nav menu item e user. E repetindo, a gente vai estar utilizando novamente um framework de lista que é o RecycleView. É seguro a gente criar uma classe para então colocar dentro do adapter desse RecycleView uma lista de objetos dessa classe, ok? Então vou vir aqui em também, vou vir aqui em new e aí corto em file class. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, account setting item, ok? Vou colocar classe, obviamente. E aí está, vai ser bem simples. Vou colocar val, label, string, val, description, string, ok? Aqui é a description. Corrigir. Show de bola, eu vou quebrar a linha porque eu não gosto dessas linhas muito longas de código. Então, a classe dos objetos de lista, do objeto que vai estar na lista do adapter do RecycleView, já está criada. Certo? Vamos voltar aqui no menu e ver qual é o nosso próximo passo, que é a criação da base de dados local para item de configuração de contos. Só um detalhe, vamos relembrar aqui que a gente já tem uma base de dados local. Isso daqui é uma base de dados, mesmo que sejam de dados estáticos, isso daqui é considerado também uma base de dados. Não tem nada que diz que a base de dados tem que ser de dados dinâmicos, ok? É comum ser dinâmico, mas isso daqui não deixa de ser também uma base de dados. Certo? Enfim, só vai passar aqui no caso, é dos itens de menu gaveta. Tanto de usuário conectado, quanto de usuário não conectado. E as atualizações a gente sabe que são bem difíceis de acontecer, e quando acontece a atualização nesse tipo de configuração, de item de menu gaveta, costuma ser uma atualização no aplicativo, né? Aí vem com a nova versão do aplicativo, ok? Por isso que a gente tem segurança em utilizar esse modelo de base de dados, né? Dentro de uma classe. A gente vai estar criando uma bem similar, no caso, a isso daqui, só que aqui a gente não vai precisar, a gente vai poder colocar tudo dentro de um Compound Object. Certo? A gente vai precisar de criar o objeto, nave menu itens database, no caso, o objeto da base de dados, de itens da configuração, da área da tela de configuração de usuários, de conta de usuário. Ok? Ficou bem complicado falando, mas quando a gente criar vai ficar bem tranquilo. E aí,